olá vamos lá vamos lá vamos lá mano os caras estão jogando junto mano só isso só isso jogando em cima de cada amarelo vai de bocão para tu em cima dois aqui comigo um tiro o tiro eu vou fazer um tiro eu falei tá um buchinho de trás vai fazer a boeda então eu peço ganhando isso. Bora, 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 vamos jogar junto, mano. Chei 12, mano. Tô com dois gelos só, mano. Fui direita da garagem, mas vai bater diferente coisa disso aqui. Bora, mano, bora, bora. Fui gelo. Meio, meio, meio. Joguei meio, joguei, joguei. Ó, bô, tô rilando. Vou jogar em mim. Vou jogar mais gelo. Vem cá, pô, no mercado, 75. Direita, direita, sozinho, na direita, um sozinho, na direita. Vou pegar ele, vou pegar ele, vou pegar ele. Vem, vem, Luca. Você tem um. Ah, eu não quero jogar aqui, boa. Tem um no meu pé. Joga o D.V.1 aí, então. Joga no, Luca. 32. Boa. Fui, next, fui, next, fui, next. Boa, next. Direita, tem. Fui no meio, mano, vem. Vai, pô, tô rilando. Mano, o cara acorda. Pô, aí, ó, tô comando bota. Toma, 32. Boa, pô. Um no meu pé, um no meu pé. Tá bem, meado, tá bem, meado. Fui direito, fui direito, fui direito. Boa, pô. Tô no meio. Parei pra rilar, parei pra rilar. Parei também. Tá, fui esquerda aí. Luca, na tua frente. Bora, Luca, pulei, pulei, pulei. Pulo, peguei ele, peguei ele. Tem tapa em um. Boa, costa. Peguei ele, peguei ele. Dá um tiro, dá um tiro, dei capa nele. Boa. Pulei em mim. Costa de vocês, gosta de vocês. Tá aqui, Luca, tá aqui, Luca. Tá aqui, Luca. Tá aqui, Luca. Salva, néc. Salvou. Se quiser chegar hoje, vai salvar tudo. Vou salvar o Luca. Pega pé. Meu Deus, vai salvar. Aqui. Não salvou, não salvou a direita. Mata pelo pé, mata pelo pé, mata pelo pé e mata. Ai, meu Deus. Na direita, perfeita de sacada. Tá, sai da casa aí, néc. Boa, Luca. Não vai so... Vamos, Luca. Chegando. Joga na direita. Mano, parou. Deu P1 aqui. Dois V1. Dois V1. Finalize aí. Boa. Vai pro aí em mim, vai pro aí em mim. Boa, meu time. É isso. Mirei um direito comigo. Engolei ele, engolei ele. Nem capa nele, não vou nele. Certo. Vou jogar a tética. Tô, parei pra rir lá, rapaz. Ai, que vou jogar a tética. Tô aqui não. Ganhou, ganhou aí. Ganhou, ganhou. Boa. Deu bar em algum lugar, não colou nada. É a esquerda lá, mano. Luca, tu tá passando cal, não, mano. Foi eu, mano. Meu pai tava me ligando aqui. Ó, mano. É quatro contra dois. Dois, dois, mano. Dois, dois. Já passou a esquerda. Já está na casa já, Alex. Passando agora um. Passando agora um. Passando agora um. Vai aqui na esquerda. Garage, garage. Olha pra mim. Comigo. Luca deitou um. Calma, 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 calma. Boa, boa. Isso, mano. Não falei que meu pai tava me ligando. Joga embaixo, Luca. Vou jogar. Estourar o gel. Pode jogar, vou jogar também. Passando direita. Vai pular. Vai pular, Alex. Vai pular a mim aqui, Alex. Ah. Pô, faz um par, meu. Boa, Alex. Tem mais? Tem mais? Tem algum lugar. Tá chegando. Ai. Isso aí. Faz o que, meu? Não sai. Oxi. Botou. Ah, ah. Bora, bora. Puxando esquerda da casa, Luca. Puxando esquerda a minha, vários. Fadeceu. Fadeceu. Não botou ele sair lá na casa amarela. Boa. Finaliza. Mano, o que estão pegando 2x1, mano? Vamos. Tem que ver o jeito que o cara jogou. Capra, T-67. Me deu pro esse cara. Faz gelo, mexe esse cara. Joga aí, Luca. Joga aí, Luca. Meio, meio. Meio, meio. Meio, meio. Meio, meio. Meio, meio. Meio, dois. Ganhou aí, Luca. Ganhei, hein. Ficou nele, Luca. Vou jogar, mato, Luca. Bora, fica velho. Mato, hein. Vai, mexe, mexe, mexe. Acabando o PTC. Pulou aqui no meio. Boa. Tem outro. Fula nele. Boa. Mano, quando você joga um junto, a gente ganha. Quando joga cada um com si, a gente perde. Mega 12 aqui, Tur. Fica, viu? Fica na minha, na minha, lá embaixo tem, mano. Vai, tem, vai, tem, vai. Vai, atracosa. Fica em propósito. Deu bem ali, Luca. Ficou bem na esquerda. Boa. Calma, Luca. Tá embaixo, tá embaixo. Embaixo, sai logo. Tem capa, um tiro, um tiro, um tiro debaixo. Pode jogar. Relojar, relojar. Boa, 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 boa. O cara saiu no ponto decisivo, mano. Viu, não, rapaziadinha? Cabelo? Não, cabelo. É nada, é o mozo, é o mozo. Quebra aí, mano. Tem que jogar melhor que o Luca, hein. Ah, mas o bagulho dele não é muito diferente do meu, não. Ó, corre no quê? Onde ele é? Onde que esse meia que ele agacha? Quantos, hein? Onde que? É no C, é no C. Ué, um, dois. O objetivo é matar os netos adversários, tá? Next, costa. Ah, não foi, aí tu quer no best, tá, né? Boa. Finalizar, vou finalizar. Salvei, salvei, salvei. Mec, mec, mec. Vai ruxar, não ruxou. Tá no gelo aqui, tá encostado. Cuidado com as cortes, cuidado com as cortes, pra você dar volta de esquerda, não. Vou jogar lá. Ai, meu Deus. Vou jogar lá, jogou três caras lá. Está de sacanagem, cara? Geral foi mesmo. Vai play tutor. Não, não sabe chiming, não. Não sabe chiming, não. É, aqui. Dois, três. E um show em mim. Levanta o pain, deu bem. Boa, satanidade, direita. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Qualquer satis, abre mira. Qualquer satis. Tem que ser maluco, psicodérico. Amassa, amassa, amassa. É isso, meu filho. Valeu, rapaziada, tudo junto. O Luca já voltou? Valeu. O Luca já voltou? Voltou nada. Parece que foi mais fácil. Eu vou ter. Eu vou ter. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti